Põe a seu melhor sorriso, escolha seu melhor abraço e comemore com os amigos Queira viver bem esse dia, queira celebrar com sua família, queira viver em paz Só não vale esquecer, o aniversariante que é luz, ele é Jesus Um Feliz Natal, um ano de luz e paz, e o resto a gente corre atrás Um Feliz Natal, um ano de luz e paz, e o resto a gente corre atrás O Natal já chegou, e o grande presente é o amor O Natal já chegou, e o grande presente é o amor Um Feliz Natal, um ano de luz e paz, e o resto a gente corre atrás Um Feliz Natal, um ano de luz e paz, e o resto a gente corre atrás Um Feliz Natal pra você, um ano de luz e paz, é o que nós desejamos com toda a força do nosso coração Um Feliz Natal Um Feliz Natal